Olá pessoal, professor Tiago aqui. E nessa videoaula a gente vai discutir um pouco sobre Xamarin. A gente vai reforçar os conteúdos que a gente viu na videoaula anterior. E adicionar um novo elemento, o TableView. Por quê? Nessa aula a gente vai discutir a criação de um exemplo clássico em programação, que é o do IMC. Por que o exemplo do IMC é tão usado assim? A gente vai ter que usar alguns recursos de programação, um recurso, o IF, em específico. E a gente vai ter que usar o operador lógico E. Então a gente consegue explorar recursos da linguagem e recursos da interface para elaborar um app mais sofisticado do que o app anterior. O resultado dele depois de pronto vai ser mais ou menos assim. Aqui eu deixei um print no Windows, da execução dele no Windows. E de como fica a interface dele no Android. Se você reparar, essa interface está um pouquinho refinada. Está mais bonitinho no Android, né? A do Windows eu não achei que ficou bonita. E eu vou tentar mostrar a execução também de como ficaria no iOS. Então, vamos criar o nosso projeto. Vou vir aqui, criar projeto. Todas as plataformas. C Sharp? Não, quero celular. Projeto Xamarin Forms. Vamos lá. Dev, aulas, Xamarin. Vamos lá, então. Aula 3, app, IMC. Criar. Vou colocar em branco. Vou colocar dessa vez o Windows para a gente ver nas três plataformas como que ele vai ficar. Ou tentar executar. Vamos ver se eu vou dar conta, né? Se meu i5 vai suportar tanta coisa rodando ao mesmo tempo. Bom, eu já havia separado aqui, para adiantar o nosso pega. O mesmo código de interface que a gente encontra no arquivo PDF. Então, deixa eu organizar aqui a minha bagunça. Ele já abre e a gente já assusta, né? Que tem tanto arquivo aqui. A gente acha que tem que editar tudo, né? Então, o projeto Windows está aqui. Eu não vou mexer. O processador está fritando muito, coitado. Será? Vamos ver se ele está fritando muito aqui. Ah, até que não. A memória está bastante, né? Olha lá. Vamos lá. Precisa fechar esse Chrome, né? Como sempre. Chrome devorando a memória RAM. Então, vamos vir aqui e aqui. Isso. Projeto comum, projeto Android, projeto iOS e projeto do Windows. Vamos editar aqui o nosso arquivo main page. Nosso arquivo de interface do Xamarin. Bom, vamos colocar aqui um título para o nosso app. Cálculo do IMC. Vamos dar uma modificada aqui. Vamos tirar isso. E lá na minha colinha, eu tenho um stack layout, que a gente vai colocar um elemento embaixo do outro. E eu tenho o padding, que eu já te ensinei o que é na aula passada. A orientação é um atributo novo que a gente está vendo. Significa que, apesar do usuário virar o celular para a horizontal, meu app sempre vai ficar aqui na vertical. E um background, um cinza clarinho. Então, vamos vir aqui, pegar essa linha e substituir ela aqui. Então, olha só. Está vendo que o stack layout está iluminado? E a linha pontilhada fala para a gente que o bloco do stack layout é aqui dentro. Onde o cursor está piscando agora. E aí, o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse label. Horizontal Options vai ficar centralizado na tela. Horizontal Text Alignment é alinhar o texto no centro. E aqui tem uma pequena... Uma pequena... Uma pequena não, né? Uma grande diferença. Horizontal Options é a orientação do elemento. Horizontal Text Alignment é a orientação do texto dentro do elemento. Então, eu posso ter um label super largo, mas aí o texto dentro dele fica no centro. Fonte grande, fonte negrito e a cor do texto branco. Então, vem para cá. Está aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui já. Deixa eu conectar o meu Mac. Que chique, né? Ah, está. Conectar aqui. Ele vai verificar o SSH. Verificando a instalação do Mono. O Mono é um recurso para funcionar. Eita, lele. Ah lá, o que ele está falando. Eu não atualizei nada e ele quer que eu atualize o Mono no Mac. Ah, fala que não é compatível. Na videoaula passada eu falei, né? Que ele avisa. Deixa eu cancelar, ver se ele vai... Vai deixar? Vai, vai deixar eu continuar. Legal. Na videoaula passada eu falei que quando ele detecta que uma versão não é a última, ele pede para atualizar. No caso aqui, eu falei para não atualizar mesmo, porque esse processo às vezes demora, né? Depende da internet, vai usar muito processador. E eu não estou com muito processador disponível agora. Deixa ele acabar de fazer o pareamento. Eu estou travado na janela. É um modal. Para que me travar na janela no Visual Studio? Não precisa. Você pode fazer isso em segundo plano. Então, a gente, o programador, uma coisa para discutir. Por que isso aqui tem que ser um modal? Se você não sabe o que é um modal, é exatamente isso daqui, ó. A janela fica piscando, porque eu estou clicando fora, porque eu não quero ficar vendo isso aqui o tempo todo. Mas ele me insiste, né? Porque eu acompanho todo o processo que eu posso ver no log depois de saída. Ok. Estou pareado com o Mac. Já vou até mudar aqui o meu projeto para iOS. Simulador. E já vou até deixar ele startando aqui no meu emulador. Porque enquanto o emulador vai ligando, demora para variar, eu vou programando aqui. Então, olha só. O que eu fiz? Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte para a gente enxergar uma coisa interessante. Eu tenho a Content Page. Aí, imediatamente, na Content Page, eu tenho o Stack Layout. Como assim imediatamente? Abri o elemento. Isso aqui tudo é argumento da Content Page, ó. Argumento não, perdão. Atributo da Content Page. Aí a Content Page fecha aqui, ó. Essa tag. Fecha, assim, a declaração dela. Porque o bloco dela fecha na onde? Lá embaixo, no fim do arquivo. Aqui. Aí, primeiro elemento dentro da Content Page. Foi um Stack Layout. Aí, qual que foi o primeiro elemento dentro do Stack Layout? Foi o label que a gente acabou de colocar. Aí, embaixo do label, eu vou abrir outro Stack Layout. Por que eu vou fazer isso? Para criar esse efeito aqui, ó. Deixar esse fundo cinzinha com essa borda. E essa parte aqui é mais clara, aqui, ó. Essa parte aqui. Não deixa eu riscar, né? Deixa eu pegar a minha medida de captura aqui. Isso aqui é show de bola. Legal. Ó. Aqui eu tenho uma borda cinza, né? Essa borda você pode ver aqui. E aqui dentro, ó. Nesse cinza claro, isso aqui é outro Stack Layout, ó. Então, o cinza é um Stack Layout. E é um Stack Layout dentro do outro. Então, chego aqui. Vamos lá. Vou pegar esse Stack Layout. O fundo dele é um cinza mais claro do que o 999. O EEE é mais claro que o 999. E aí, dentro desse Stack Layout claro, aí eu tenho um label, entry, label e entry. Naquele mesmo esquema que a gente fez com o app de conversão do câmbio. Tá? E aqui eu tenho um button, que é para calcular o IMC. E o esquema aqui do Click Add, que você já viu também como funciona a videoaula anterior. Aqui eu também tenho um label para mostrar o resultado de quanto que deu a medida de IMC. E aqui eu tenho um label, que ele serve de título para a tabela de valores de referência. Como que funciona a tabela de valores de referência? Você olha aqui embaixo, ó. Eu tenho o elemento TableView. Dentro do TableView, eu tenho o TableRoot. Dentro do TableRoot, eu tenho o TableSection. E aí eu tenho o TableSells. É realmente um negócio meio burocrático, né? É que o TableView, ele tem muitas aplicações. Especialmente na hora de a gente montar formulários complexos e outros elementos em Xamarin. E eu usei ele aqui, não no lugar ideal que ele poderia ser usado, mas ele funciona legal aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse StackLayout aqui. Ele vem, 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 vem. O TableView está dentro do StackLayout. Ó, o StackLayout fechou aqui. Então, eu vou copiar esse código lá. Deixa eu ver. Startou aqui. Oh, caramba. Vamos stop aqui. Vamos reiniciar. Às vezes acontece isso mesmo. Se você não tem uma máquina super potente, não tem um ThreadHipper com 600 núcleos. Então, deixa ele executando aí. Uma hora vai funcionar. Vamos ver como é que está o processadorzinho lá do meu Mac também, né? Deve estar. Conectar nele remoto aqui. Ok. Abriu a conexão. Então, top-o CPU. Vamos ver quem está gastando CPU a rodo lá, que não quer deixar meu ambulador abrir. Sim, gente. Desenvolver para a web, para a web, para a mobile, tem esses percalços. Eu comecei como programador web. Reconheço que é mais difícil programar para a web, porque você tem bem mais recursos, bem mais coisas para aprender. No entanto, computacionalmente é bem mais custoso programar para a mobile. Ah, está indo agora. Então, deixa ele quietinho aí, carregando. Continua aqui. O que trem é esse? Onde é isso? Deixa eu ver. Agora está lá no Notepad. Legal. Então, está aqui. Stack layout. Altura. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que eu preciso fazer aqui é criar o botão, né? Então, vou apagar aqui. Ctrl. Alt. Ctrl. Alt. Ctrl. Espaço. Ele criou aqui para mim, né? Então, se eu abrir todo aquele esquema que eu expliquei, né? As coisas que ele faz o using. Eu ia falar include já, né? Então, está aqui. A programação do botão. O que a gente vai programar no botão? Não vai ser nada muito complicado. Eu só vou reservar um tempinho para explicar. Um bloco tryCatch. Estou declarando a variável peso, a variável altura, para poder calcular o IMC. Fazendo a conversão usando o double parse do peso da altura. Calculo o IMC conforme a fórmula, né? Peso sobre altura ao quadrado. Altura vezes altura. E inicializei uma variável string, que é a classificação. Aí, o que acontece? Essa variável de classificação, ela vai conter um texto. Igual aqui, ó. Se o MC do cidadão for menor que 17, então a classificação vai ser muito abaixo do peso. E de onde que eu tirei esse valor aqui, 17? Da nossa tabela de referência, ó. É a mesma mensagem que eu coloquei ainda. Então, abaixo de 17, muito abaixo do peso. Então, isso aqui é a nossa regra de negócio. É a implementação da regra de negócio no código. Aí, eu estou usando o componente else if. Se não, se o IMC maior ou igual a 17, e aqui é o operador lógico e, também conhecido como end, 2 ex comercial. Se o IMC for maior ou igual a 17, e IMC menor que 18,49, abaixo do peso. Se não, se IMC maior ou igual a 18,5, e por isso que eu coloquei 18,49 aqui, tá? Imediatamente ele cai para cá. Sacou a jogada? E, IMC menor que 24,99, peso normal. Da onde que eu tirei esse 24,99 e esse 18,49? Olha os valores de referência, ó. Estão todos aqui. Certo? E aí, a gente continua. Deixa eu ver se o iPhonezinho startou. Tá indo, ó, tá travado. A gente continua fazendo a classificação conforme a tabela de referência. E aqui, no finalzão, se maior ou igual a 40. Aí, obesidade, grau 3, mórbida, e acabou a nossa conversa. Aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho o label de resultado. Aí, eu estou modificando o text dele. Falando, se o IMC é IMC.trueString. E olha que bacana isso aqui, esse trueString. O 2String, ele pega o valor double, que tem IMC. Lembra? IMC é double, ó. Declarei aqui em cima, ó. Double. O 2String, ele converte para texto. Só que ele tem esse recurso legal, que eu formato o número de casas decimais que eu quero. Então, eu quero um número, né, x aí, com duas casas decimais. Está com a classificação. Então, por exemplo, o IMC do cidadão bateu 45.2. Então, ele vai mostrar 45.2, né, 20. E está, obesidade 3, mórbida. Certo? Aqui, eu estou usando um recurso legal, que eu estou modificando a característica do label pelo código C Sharp. Só para demonstrar que é possível fazer isso. Então, eu estou acessando a propriedade TextColor. E a propriedade TextColor, ela recebe um valor lá da classe Color, o atributo Red. E também modifiquei o alinhamento do texto. Horizontal TextAlignment. Eu coloquei TextAlignment Center. E aqui, fecha o catch. Se acontecer algum erro, né, pega aqui e mostra no resultado, né. Desculpa, aconteceu um erro. Nossa vida é muito difícil. Deixa eu selecionar esse bloco TryCatch. Está selecionado. Vamos no Visual Studio. Vou colocar aqui. O que ele está falando? Recarga dinâmica falhou. Ah, aqui minha máquina é ruim. Vamos ver. Está sofrendo, né, noventa e tantos por cento de uso. E travou mesmo. Isso, vem para a inicial. Vamos fazer o seguinte. Salva aqui. Esse erro está aparecendo, mas o elemento existiu, né. Você viu que o erro sumiu agora, porque eu salvei o arquivo xaml. Então, sempre que você editar o arquivo xaml, salva ele e aí você abre o arquivo cs. Salvei aqui também. E agora, o que a gente vai fazer? Estou trabalhando no projeto comum. Mas eu estou compilando para funcionar no iOS. Quando eu vir aqui, ele fala recompilar aula 3, app, mc. Se eu clicar aqui agora, ele vai recompilar para todas as plataformas. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu seleciono. Ficou azulzinho, né. E aí, eu venho aqui e faço isso, ó. Recompilar aula 3, app, mc.iOS. Por quê? Ele vai compilar somente para iOS. Eu estou ganhando tempo. Daqui a pouco, eu vou... Acho que vou tentar pausar a videoaula. Aí, eu pauso. Vou abrir o emulador do Android. E aí, eu faço o mesmo processo para funcionar no Android. E aí, por fim, que é o mais fácil, eu mostro no Windows. Então, vamos lá. Mandei compilar. Qual que é o esquema da compilação para o iOS? Ele vai conectar lá no Mac por SSH. Vai mandar o código fonte por SSH. Lá no Mac, vai ter o zamarin.iOS, que vai receber esse código fonte. E aí, ele vai acessar toda a SDK do iOS que está na ferramenta de desenvolvimento da Apple, chamada Xcode. E aí, ele vai compilar um arquivo chamado .ipa, que é o arquivo instalador do aplicativo no iOS. Se você já viu os instaladores do Android, você sabe que é a pk, igual eu mostrei na videoaula passada. O que a gente tem agora são arquivos .ipa. Acho que quando o processo de compilação for finalizado... Deixa eu ver. A gente vai até conseguir ver esse arquivo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos ver qual foi a saída. Então, está lá. Ele conectou no meu Mac aqui. Realizou a compilação. Não, demorou muito, né? E aqui o resultado foi recompilar tudo. Dois com êxito, zero com falha. Por que dois com êxito? Porque ele compilou o projeto comum. E aí, ele mandou as informações binárias lá para o Mac para compilar o arquivo .ipa. E onde que esse arquivo .ipa está? Ele está lá dentro do meu Mac. Eu queria poder localizar ele lá. Será que eu tenho essa opção aqui? Eu tenho um aqui. Não, acho que ele só habilita isso quando a gente troca para o modo release. Mas ele fala mostrar ipa no servidor de build. Servidor de build é o meu Mac. Que faz a build do app. Mas está compilado, né? Então, vamos clicar aqui. Que eu acho que ele vai rodar até mais rapidinho agora. E a gente vai conseguir abrir ele direto aqui. É, realmente vou ter que reservar uma grana para comprar um micro novo. Porque gravar as aulas e trabalhar assim... Não sei se está virando Brasil. Ok. Está abrindo. Está abrindo. Ou já abriu e está meio travado ainda? Jesus. Já abriu. Está travado. Coitado. Uf. Então, vamos lá. Agora é a hora da verdade agora, Tiago. Sua altura. Bom, vou mentir que é 1,77. 1,77. O que é isso aqui? Pegou alguma coisa que não era para eu pegar aqui. Isso. Meu peso. A última vez que eu medi na época da quarentena, né? 90 quilinhos. Fazer o quê? Calcular. Nossa, deixa eu tentar mudar isso aqui. Dá para ouvir o barulho do meu cooler gritando? Bom, como você pode ver, tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. E eu já até sei o que é que a gente tem que tratar nas próximas videoaulas. Eu usei a vírgula, né? Então, vai ser legal. Vamos ao ponto. Vamos ver se é isso que está pegando, né? Botãozinho calcular. Uma coisa muito doida nesse app aqui. Que não está funcionando direito. Ah, que eu coloquei 9 quilos aqui, né? Durf. Esse lag que está aparecendo não é do vídeo, não, tá, gente? Realmente, ele incomoda bastante e dificulta muito a testagem. Ah, agora sim, ó. Deixa eu colocar. Aquele parça que a gente fez não foi o ideal. E aí eu vou deixar o desafio para a gente discutir. Por que que isso não funcionou? Sabe? Tem uma estratégia que a gente tem que identificar. Ah, que... Bom, eu não vou cantar a bola. Eu vou me segurar aqui. Eu quero ver quem vai descobrir. Por que que ele não reconheceu a vírgula quando a gente digitou a vírgula aqui. É uma questão que a gente tem que ficar atento. Principalmente quando a gente está desenvolvendo aplicativos que mexem com dinheiro, né? Imagina. Então, quem que prestou atenção na aula anterior já vai saber o que aconteceu aqui. Bom, coloquei os valores em decimal usando o ponto e ele calculou corretamente o meu IMC. Estou enxergando outro bug aqui em cima, ó, que ele está pegando... Que ele não está respeitando o espaço da barra de status do iOS, né? A gente tem como corrigir isso depois. E aí eu vou explicar um recurso chamado onPlatform, que a gente usa para corrigir esses pequenos bugs. Uma coisa que é chata, né? Aqui no iOS, isso aqui é um botão, mas não parece que é um botão, né? Então a gente teria que criar um estilo e formatar esse botão para ficar mais, né, apresentável. Mas a nossa interface está aqui e está funcionando. Está reparando que eu estou mexendo aqui, ó, que é uma espécie de lista. Uma das atribuições do TableView é isso. Inclusive completar com linhas vazias quando sobra espaço, né? Coisa feia. Mas aqui fica os valores de referência e a gente consegue acompanhar. Deixa eu colocar no ajustar para caber. Então essa seria a carinha do nosso app no iOS. Eu tirei um printzinho dele aqui justamente para atualizar depois esse PDF. Mas está aqui, né? Quais melhorias que a gente vê que a gente tem que fazer? Fazer aceitar a vírgula aqui, calcular do jeito correto e corrigir esse problema de estar sobre o relógio aqui. Fora isso, o que a gente vai fazer? Agora eu vou pausar a videoaula, vou fechar toda a parte do Mac e executar no Android. Deixa eu usar minha frente de captura aqui, para a gente poder comparar depois. Isso. Aqui. Então, daqui a pouco eu volto. Então, pessoas, estamos de volta aqui, né? Está lá agora a execução no Android. Nosso mesmo app, né? Perceba que aqui não está atrapalhando a barra de status, então é um problema específico do iOS. Vamos ver se eu consigo rolar aqui. Também não aparece a opção de rolar, muito provavelmente porque eu tenho uma altura suficiente para todos os itens aqui. Se não fosse suficiente, provavelmente a gente conseguiria fazer isso. E se você reparar, as células da tabela, elas também são clicáveis. E se você está pensando em fazer uma lista usando as tabelas, já vou te adiantar que existem dois componentes específicos para isso no Xamarin, que é o ListView e o CollectionView. Veremos eles mais para frente na disciplina também. Então, não se afobe, existe outro uso específico para o TableView. Deixa eu fazer o teste aqui de novo da gordura? Então, vamos lá. Vou botar a vírgula aqui para a gente ver se vai... Ah, aquele nem deixa eu colocar a vírgula do meu teclado. Deixa eu tentar do teclado dele aqui. Ah, nem deixa. Ah, espertinho, né? A gente tem que customizar isso depois, que não vai virar Brasil também, não. E aqui ele não pegou, né? Não alinhou no centro igual no iOS. Então, 90 quilinhos. E o resultado matemático, pelo menos, permaneceu igual, né? Então, o nosso app aqui está funcionando. Carregou no Android rapidinho, né? Deixa eu aumentar aqui a telinha dele, dá para ficar maior também. A gente vê. Isso, bem legal. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar o emulador aberto aqui. Só que eu vou parar a execução do meu aplicativo. Parar a depuração dele. Vou trocar para o Windows agora. Ixi, agora será que vai aguentar? Computador local, né? Vamos lá. Vamos lá no meu B10. Dev. Aulas. Xamarin. IMC. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu quero ver no meu BIM, que é de binaries, de executáveis, né? No debug. Meu APK está aqui. Ah, eu posso copiar esse APK para o meu celular que vai funcionar? Adivinha. Não, né? Tem que ter um modo de implantação certo. Aqui ele abri no app no Windows. Deixa eu dar uma encurtadinha aqui, que não vai ficar muito feioso. Repara que ele aparece o símbolo do Xamarin aqui. Isso aqui é a splash screen dele, tá? A gente vai aprender a fazer splash screen também para os nossos apps. Então, deixa eu ver aqui no projeto iOS, se ele deixou aqui, ou ele mantém só lá no meu servidor de build, o arquivo IPA. Ah, é, realmente. Mantém só lá no servidor de build. Não acessou aqui, né? Vários, milhões de arquivos de debug. Arquivos de splash screen, né? E ícone do aplicativo, que a gente pode trocar tudo isso aqui depois. Não tem. Vamos ver no Windows. No Windowsão tem um arquivo exe aqui, né? X86, debug. Ah, que saco, né? Se você já pegou uns macetes, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Grupar por tipo. Olha ele aqui. Aí eu vou aqui e minimizo tudo que não me interessa ver agora. Milhões de DLL, arquivo de debug e tal. Tá aqui, ó. Olha ele aí. Que beleza. Tem esse trem aqui, né? Atrapalhando a visualização do app. Será que eu consigo tirar esse negócio daqui? Não, só arrastar para o lado. Ah, né? Diminuiu. Menos, pior. Então vamos lá. Vamos ver se ele habilita a vírgula aqui. Habilitou. Vixe, olha que beleza. É isso que tá como number lá, né? Se eu não me engano. Tá como number? Não, não tá como number. Pô, Tiago. Que mancada, hein? Vamos editar esse código lá, então. Entry. Qual que é a sua altura? Pô, tá. Numeric. E o outro também? Pô, tá. Numeric também. Ô, Microsoft. Achei um bug aqui, ó. Então, sua altura. Com 77 e o peso 90. E o que ele fez aqui? Ah, tá. Não deu certo com a vírgula. Deu o mesmo problema lá. A gente tem que usar. Ah, quase que eu falei o desafio, né? Ah, agora sim. E fica meio feioso aqui, né? Ele mostra também que a gente pode clicar, né? Fazer as coisas. Mas tá aqui, ó. O appzinho funcionando. Olha lá. A diferença dele. Funcionando na plataforma do Windows. E funcionando aqui no iOS. O simulador. As partes, vamos dizer assim, primitivas. Permanecer as mesmas, né? Então, aqui, ó. Fores vermelhas. O cálculo, né? Igual. Só esse problema da vírgula. Aqui a gente já tem que saber como resolver. E a apresentação do elemento de tabela aqui. Então. Deu certo, né, gente? Foi uma videoaula, assim, meio diferentona. A gente executando em vários. Tem como a gente configurar o Visual Studio para executar os três projetos ao mesmo tempo. É que eu que não tenho hardware para isso. Então, se você tiver, fica legal fazer também, tá? Nessa videoaula era isso. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado a esclarecer dúvidas e a complementar o que a gente vê na sala. E até a próxima. Até a próxima.